A grande final da Champions League está chegando e essa temporada temos aí Manchester City e Inter de Milão disputando a Orelhuda. Nosso desafio de hoje, rapaziada, é o seguinte, pegar os jogadores desses dois times. Mas antes eu quero saber o seu palpite, quem vai levar a Orelhuda esse ano? Manchester City ou Inter de Milão? E pra quem você tá torcendo? Bom, já temos os capitães aqui, temos um jogador brasileiro que eu não conhecia, eu não tinha visto ele até então aqui no FIFA. Ele joga no futebol italiano, tá? Gabriel, mano, olha que cartinha interessante, ponta direita, tá? Mano, uma cartinha realmente muito boa, pena que não tá na Inter, se estivesse na Inter eu já botaria ele no time. Não temos ninguém de City aqui e também da Inter de Milão, o que é uma pena. Tô pensando em pegar o nosso amigo Zidane, ou até o brasileiro pra testar ele, mas mano, como é que eu vou recusar esse Zidane aqui, né? É complicado, complicado, tá complicado. Se o brasileiro aparecer, eu boto ele de novo no time. Quer dizer, eu boto ele no time. Atacante. Também não temos aqui Inter nem Manchester City, então eu vou pegar aqui o Smolarek. Ó, aqui poderia parecer, deixa eu ver, manos. Deixa eu pensar aqui, o Vini Jr. Totes. Muito bem, muito bem, muito bem, Nunei. É isso. E na ponta direita, será que vem o... Nossa Senhora. Quando vem esse combo Vini Jr. e Diaby, a gente já sabe que o negócio é embaçado. Por enquanto, estamos zerados aí de Manchester City e Inter, não tem problema, temos muitos jogadores ainda pra escolher e pegar. Então vamos embora. Eu pensei que ia ser o primeiro que aparecer aqui, mas não rolou. Temos aqui o Ruiz, Fed e... Ah, Brozovic, mano, nossa. Que droga. Não podemos fugir do desafio, mas mano, como é que eu não... Eu vou deixar Casemiro e o Ruiz aqui, velho. Ai, ai. Brozovic, vem, 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 vem. Primeiro representante chegou, tá? Vamos pro meio campo central. Barcelona, Real Madrid, Napoli. Tem aqui o Overhampton e Arsenal, né? Então aqui, cara, eu vou pegar o De Jong. Não vou pegar o Benzema, porque o Benzema tem aquelas cartinhas dele, Totes e Totes, que são fora do normal. Lúcio já jogou na Inter, tá? Essa cartinha dele é especial da Bundesliga, mas ele jogou na Inter de Milão. E aqui a gente não tem ninguém aí de City, nem de Inter. Então vou pegar o próprio Lúcio. Por enquanto, o Brozovic é o único representante. E vai continuar sendo, né? Porque não tem, ó. Vem Juventus, vem Roma, vem Chelsea, vem United, vem Borussia Dortmund. E não vem Manchester City, mano. Nem Inter de Milão. Smalley entra aqui. A zaga tá boa. Vamos lateral direito, hein? Poderia vir um Walker agora, mano. Caramba, pior que tá vindo bastante gente do futebol italiano, de Lourenço. O time no geral tá bom. Se aparecer um Ralandinho, Totes, ia ser tipo assim coisa linda, tá ligado? Na lateral esquerda, gente, tô pensando de Mendy. Eu vou de Mendy, eu acho ele apelão. Apesar de ter o Zinchenko aqui, por incrível que pareça, eu acho o Mendy mais apelão que ele. E vamos fechar agora com quem será no gol. De Rea, não. De Rea, não. De Rea, não. Vou pegar o Chersney. Se bem que o Chersney tem Totes. E agora? Chersney. De Rea. Vamos de Chersney, vai. Pronto. Por enquanto, só um representante da final. Só um. Brozovic jogando sozinho nesse time. Vamos ver se a gente consegue alguém do City. Não é possível que não vai vir ninguém. O Ederson, sem que não vai... Não é possível, mano. O Ederson nunca aparece. E aí vem o Van der Sar, que é muito apelão. Ai, com o Totes. Mas aí me aparece o Ederson. Nunca aparece no draft. Pode notar, ele quase nunca vem. Tudo bem. Temos um representante do City. Mas que zique, hein? Logo quando vem, uma cartinha muito boa. Os representantes dos times da final são jogadores comuns, né? Ó, cartinha base de Ederson e Brozovic, o que é triste. Vamos continuar aqui, então. Vou pegar o Pavard. Davis. Interessante. Temos Real Madrid. Inter. Mais um. Mais um aqui, mano. Olha. Poxa, de Lourenço vai ter que ir pro banco. Ai, que tristeza, mano. Que tristeza, né? Mas tudo bem. Cara. Cacazinho, velho. Muito bem. Vem um Totes aqui. Dona, vamos de Cacá. Com certeza. Deixa eu ver outra posição que ele joga. Ele joga de SA também. Uma dessas a gente bota ele de atacante mesmo no lugar do Esmolarec lá. Opa. Mais um representante da final. E agora uma cartinha de presença. Bernardo Silva Totes. É uma carta muito boa. Tá? Então ele entra no time. E quem vai pro banco agora é o nosso amigo De Jong. Temos três, quatro representantes já, hein? Deu uma melhorada nisso aqui. 78. Vem pra você, amigo. Já que eu não vou usar ninguém mesmo. Bom, poderia vir um Ralandinho Totes, né, gente? É pedir muito um Ralandinho Totes? Aqui também não temos nenhum dos jogadores da final. Bora. Reta final de draft. É isso. Reta final do draft. Real Madrid. Bahia de Munique. E aí eu vou de Sanches, né? Ele vai ser nosso atacante no lugar do Esmolarec. Opa. Diogo J apareceu. Não vou usar ninguém, então vamos Diogo J. Só faltam três cartinhas. Vambora. Olha a carta que me aparece. Olha a carta que me aparece. Só que eu levei sorte agora, mano. Por quê? Eu já tenho o lateral direito. Então eu não preciso usar essa cartinha do Darman aqui da Inter, que é bem fraca, né? Levamos uma sorte tremenda. E a reta final do draft tá triste. Correia, não. Correia, mano. Por que que não manda o Lautaro Martins atacante Totes? Olha isso. Velho. Desafio é desafio, mas dá vontade de chorar. E agora quem vem pra finalizar isso aqui, não veio ninguém aí de City, não veio ninguém da Inter. É doideira, mano. Vou pegar esse cara aqui, ó. Olha, se eu não deixei nenhum escapar, os representantes então da final que estão aqui com a gente. Ederson, o Dan Friis, temos aqui o Brozovic, o Bernardo Silva, o Correia, tem o Darman também no banco. E é isso. Esses são os representantes que apareceram. Ó, rapaziada, se apareceu outro ali durante a seleção dos jogadores e eu não vi, foi mal. Às vezes acontece, às vezes eu vou pegando as cartinhas e falando com vocês e eu acabo deixando escapar algumas coisas, tá? Mas espero que não. Eu acho que tá tudo certo. Acho que são os representantes. Uma pena que não apareceu o Ralandinho Totes, nem o Lautaro Martins e outras cartinhas boas. Mas enfim, o Barella, né? O Barella da Inter de Milan é brabo demais. Fez falta também aqui. O treinador é esse inglês aqui, nos deu mais entrosamento. O time ficou com a classificação alta, 92, né? E tem jogadores super interessantes. Vamos ver se vai encaixar agora no campo. Olha o time do nosso adversário. Tem um Ralandinho, mano. Faltou pra gente. Vamos lá. A bola começou com a gente. Aí, Brasovic. Vai ter que jogar muito aqui, hein? Tem uma puxadinha. O cara não veio pra cima. Então já vamos pra cima com o Vini Jr. Fechou dois aqui em cima do Vini Jr. Ó, o Vini Jr. bem marcado. Ah, tentei um toquezinho ali. Não deu. Ó, Eusébio. Dá uma puxadinha. Puxa. Eu tirei meus dois zagueiros da área, né? Sou esperto. Só que não. O jogado do Vini agora. Ah, Corrêa é muito ruim, mano. Boa, fala do meu Corrêa agora, ó. Fala do meu Corrêa agora. Fala dele. Fala dele. 1x0, já brilhando. Boa bola pro Zidane. Caraca, que paulada do Haaland, mano. Acho que o Ederson aceitou essa bola, tá? Foi camarada com seu parceiro de time na vida real. Na moralzinha mesmo. O Haaland chutou. Ó, tinha marcação do Lúcio. O Haaland dribbla e chuta no meio dos dois zagueiros. Ó, dos dois zagueiros a bola passou exatamente. E o Ederson aceitou. 1x1. Beleza, beleza, FIFA. Beleza. Hum, dois a um. Ultimamente eu dou uma mãe, né? Meu pai amado. Deixa eu passar tudo, mano. Tudo bem, vamos lá. Vamos atrás aí da virada. Ah, mano. Não podia errar esse passe, né? É até que um passe fácil. Bernardo Silva, 2x2. Calma. Tem jogo, tem jogo. Boa bola no Vini. Deu uma giradinha boa o Vini. Segura, procura jogada. Ai. Viajei. Boa jogada. Cruzamento. Jogadaça. Jogadaça. Boa. Viramos de novo. Quer dizer, a gente começou na frente. Nem lembro. Estamos na frente. 3x2. Zidane. Correia. Fala dele. Fala dele. 4x2. Critiquei, mas agora um golzinho dele. Isso que ele já deu uma assistência, tá? Já temos gols aqui do Bernardo Silva, que é do City. E o Correia, que é da Inter. Vai passar o Correia. Correia. 5x2. O Correia destrói. Que bola do Vini Júnior. 5. 5. Vamos. Boa jogada dele. Boa, Lúcio. Escanteio. Tem que tirar a bola daí. Vini Júnior já escapou bem. Se manda o Vini. Fez a finta. Olha o Vini. Ah, defesaça, mano. Boa. 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 Correia. Correia. 6x2. Que isso, mano. Não temos o Haaland, mas temos o Correia. Hat-trick. Hum, se a bola passou, não podia passar. Boa, Lúcio. Essa cartinha do Lúcio é muito monstro. Benzema. Benzema apareceu. Hum, quase tomamos. Boa jogada. Aí. Falta. O nosso adversário correu. Tá, correu. Acabou 6x2. Foi uma amassada legal, tá? E sabe o que é da hora? O mais da hora é que Correia, que é um jogador aí da Inter de Milan aqui, né? Fez três gols e deu uma assistência. O Diaby deu três assistências. O Vini Jr. Deu duas. Zidane fez dois gols. Bernardo Silva fez gol. Então, mano, foi um draft realmente aí bem da hora. Pelo menos nesse jogo aqui de 6x2. Vamos ver aqui o time adversário agora. Ô, louco. Nossa. Aqui ficou pesado o negócio. Na moral mesmo, que timaço. E com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. E Joaquim Correia fecha a escalação do ataque. Vai, Vini Jr. Dominou. Vini. Ai, errei. Voltou pra gente. Oxi. Lorente vem me mordendo, mano. Foi o jogado do Mengi. Acabei perdendo o time do ataque. Descantei. Bora, tem Lúcio. Tem muita gente boa na cabeça. Vini Jr. Bernardo Silva. Zidane. Caramba, mano. Ó, Diaby. Que velocidade. Tocou no Vini. Toma. Baila, Vini. 1x0. Ih, rapaz. Agora vai dar ruim. Escapou fácil, né? Vai sair do empate. Nossa. Que salvada monstra. Bernardo Silva. Foi jogada. Boa, bola, bola, bola. Pelo alto. Van Dijk é Tote. Tem que cuidar. Foi jogada. Esperto. Sai da marcação. Ai. Mano, o Alisson foi catar o Correia lá longe, né? Toque pro Vinícius Júnior. Boa, Diaby. Olha lá, ó. Ah, mano. Era um passe fácil, velho. Mano, não era um passe difícil ali, né? Mas beleza. Zidane tentou ajeitar, não deu. Boa jogada. Boa bola. Diaby. Zidane. Ai, que defesa do Alisson, mano. Ó o Sanchis. Nossa. Chuta. Ah, mano. Sempre tem alguém na frente, velho. Cuidado. Uh, deu uma girada bonita. Boa. Se manda. Diaby botou na frente. Que velocidade. Diaby. Golaço. Mano do céu. Que arrancada espetacular, velho. O que é isso? Boa bola de novo. Boa, Diaby. Sanches. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sanches. E o nosso adversário correu. Bom, rapaziada. Então, nosso time aqui finalista da Champions League. Na verdade, tem poucos representantes da final, mas tem. Deu certo. Conseguimos vencer duas partidas. Destaque aqui pro Correia. E no segundo jogo, eu até tirei ele rápido. Mas no primeiro jogo, ele meteu um hat-trick. Deu assistência, se eu não me engano, também. Enfim. Comenta aí. Não se esqueça, hein. Quem vai levar a Champions League. Tamo junto. E até o próximo vídeo.